A cultura é uma força, uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia, energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona. Que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. A CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. A Jornalista e Anfitriã Convidada, Márcia Maria Cruz, entra no palco. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. É com alegria que a gente inicia essa edição do Sempre um Papo, que é um projeto viabilizado por meio do patrocínio da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. E da ENGEIA, que é a empresa gestora de ativos, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, a Lei Rouanet. Márcia é uma mulher negra, de cabelos cacheados, escuros e longos. Ela usa um óculos de hastes transparentes e um vestido longo com estampa de onça. Márcia está sentada em uma poltrona cinza, em frente a cartazes com a logo do Sempre um Papo, e à frente dela duas mesas de madeira com os livros Estela Sem Deus e O Avesso da Pele, do autor Jefferson Tenório. Na parte inferior da tela, há uma cartela com as logos dos patrocinadores e realizadores do evento. E o Afonso, ele não pôde participar hoje porque ele não está bem de saúde. Ele, como muitos no Brasil, está com dengue. E aí ele me passou essa função, que é muito boa, mas também de grande responsabilidade. No canto inferior direito da tela, está a imagem do intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo. Já que a minha estreia, eu conto com vocês para que essa conversa seja muito boa, porque ela é extremamente importante. E lembrando que o Sempre um Papo tem 38 anos. Quer dizer, são quase quatro décadas de um projeto de muito sucesso. e por isso a gente agradece a equipe da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, que gentilmente nos recebe aqui, as pessoas da biblioteca, se quiserem ficar de pé, eu acho que merecem uma salva de palmas. Como eu disse, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito de leitura, criado há 38 anos pelo Afonso Borges. Antes de a gente começar, eu gostaria de fazer alguns combinados. O Jefferson, ao final da nossa conversa, ele vai autografar os livros, que eu acho que é o momento que todos estão esperando, mas a gente só pede para que seja lá no... Logo lá na frente, não é, Josane? Aqui na entrada, no hall de entrada, para que a gente possa organizar. Ele vai sortear dois livros, então autografados, dois sortudos ou sortudas, e um novo também, né? E outra coisa, o Sempre um Papo vai convidar cinco pessoas para participar desse momento lendo trechos do livro O Avesso da Pele. Então, quem está com os livros aí, já pode preparar e selecionar um trecho, que ao final nós selecionaremos cinco pessoas para fazer essa leitura. Mas é apenas um minuto, viu, gente? Por favor. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar, então, o nosso convidado hoje, o escritor Jefferson Tenório. A plateia aplaude intensamente a entrada do convidado Jefferson Tenório. Jefferson é um homem negro de cabelos e barba grisalhos e curtos. Ele usa um óculos de hastes vermelhas e usa blusa e calça pretas. Jefferson, com esse auditório, com esse calor, sinta-se bem-vindo em Belo Horizonte. Nós amamos o seu livro, O Avesso da Pele, viu? O Jefferson nasceu no Rio de Janeiro, em 1977, e morou em Porto Alegre até 2023. Ele estreou na literatura com o romance O Beijo, o Parede, da editora Sulina, em 2013, que foi eleito o Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. É autor também do romance Estela Sem Deus, da editora Zuck, de 2018. O Avesso da Pele é uma estreia da editora Companhia da... É a estreia dele na Companhia das Letras. E esse livro foi finalista de importantes prêmios, como o Oceanos, o Prêmio São Paulo, e foi o vencedor do Jabuti em 2021. Não é isso mesmo, Jair? Para começar, gente, a gente gostaria de fazer uma saudação bem especial. Nós vamos preparar aqui. Porque eu acho que o Jefferson, como professor, e pela própria temática do livro também, a gente sabe da importância e do valor dos professores. E nesse contexto, nós gostaríamos de ressaltar o quanto os professores são importantes, saudando professores de Itabira, olha que simbólico, que estão aqui hoje. Nós gostaríamos de falar o nome desses professores. E em nome deles, saudar todos os professores que estão aqui e todos os professores que estão no Brasil. Não é isso, Jefferson? É isso. Boa noite a todos. Acho que a ocasião pede que a gente valorize ainda mais essa profissão que é tão importante e que tem a ver também com o Avesso da Pele. Então, a gente vai aqui dizer o nome desses professores e é um modo de a gente agradecer a todos os professores que estão aqui hoje. Vou começar. Deuci Cristina Martins Alves Viviane de Lima Nunes Lourdes Stephanie Flávia Muniz Santos Cristiane Maia de Oliveira Silveira de Araújo Luana Alves Ferreira Luziene Aparecida Laje Enisa Moura Bretas Chaves de Oliveira Elisabeth Moreira de Castro Valéria Alves Oliveira Sandra Beatriz Duarte de Freitas Cláudia da Silva Lopes Idalina Gregório Jaqueline de Freitas Veloso Bom O Jefferson, ele completou 47 anos no dia 8 de março Foi isso, Jefferson? É um dia bastante importante que também é o Dia Internacional das Mulheres E o Jefferson, ele comemorou Mas ele fez um apontamento Que ele estava comemorando o aniversário Mas ele estava passando por um momento de muita turbulência, digamos assim E a turbulência a que ele se referia É, tem, está diretamente relacionado ao livro Avesso da Pele Com certeza vocês acompanharam Uma diretora de uma escola no Rio Grande do Sul Publicou um vídeo absurdo Falando sobre a linguagem do livro Esse vídeo, que nunca deveria ter sido gravado Acabou desencadeando uma série de outras ações E por incrível que pareça Em pleno 2024 Secretarias de Educação Pediram para recolher o livro Isso aconteceu No Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul E é sobre isso Em função dessa censura que o livro sofreu Que nós estamos fazendo essa conversa aqui hoje Lembrando que O livro aborda temas importantes Por exemplo, a questão da violência policial Que muitas vezes a gente sabe Atinge pessoas negras nesse país Na plateia, diversos espectadores acompanham a fala de Márcia E o livro trata também Da questão da qualidade das escolas Das escolas públicas E trata sobre outros assuntos Sobre relacionamentos Sobre a questão da própria literatura Da educação, do ensino São milhares de possibilidades de leitura desse livro E uma pessoa que é diretora de uma escola Se apega a uma frase totalmente descontextualizada E vai para as redes e faz esse horroroso todo Eu gostaria de começar, Jefferson Te perguntando como que você recebeu essa notícia E como que esse vídeo chegou até você E o que que representou esse movimento de censura Bem, antes eu gostaria de fazer uma menção aqui Afonso Borges Que é o idealizador do Sempre o Papo E é um grande amigo também Alguém que tem um coração grande Que consegue agregar tanta gente Uma pessoa muito especial Um lutador aí pela cultura E sem ele Isso aqui não estaria acontecendo Então um abraço aí para o Afonso E melhoras Espero que fique bem logo Porque nós precisamos dele na luta Contra essa barbárie que vem acontecendo Bem, a notícia chegou Um dia depois de eu ter chegado de Havana Eu estava em uma feira literária em Cuba Participando junto com outros escritores Com a Conceição Evaristo Com a Jari de Arraes Com o Emicida E outros artistas Que estavam nessa parceria Que foi Cuba e Brasil E cheguei E comecei a postar as fotos de Cuba Inclusive eu tenho uma foto no meu Instagram Que está escrito Cuba bem grande Assim em cima Eu acho que isso pode ter desencadeado alguma coisa também Depois eu fiquei analisando Porque foi muito sintomático Aí um dia depois Eu estava planejando o que fazer No meu aniversário com amigos E aí começou a circular Alguma coisa de um vídeo E aí alguém me marcou E aí como eu estava com amigos Eu dei uma olhada assim Mas eu não escutei o áudio Eu só vi que estava No dia seguinte Eu gosto de escrever de manhã E eu estou terminando o livro Quer dizer, estava terminando Depois disso tudo Estava terminando o próximo livro E aí quando a minha assessora Me mandou o vídeo E disse Jefferson, você está acompanhando O que está acontecendo? E eu disse Não, eu estou aqui Escrevendo Estava treinando inclusive O meu espanhol Depois de ter voltado de Cuba E aí recebo então A postagem Eu não tinha lido ainda A postagem da diretora E aí quando eu fui ver o vídeo Eu fiquei Primeiro eu fiquei muito surpreso Pela criatividade De ter feito uma interpretação Como aquela E curioso porque A interpretação do trecho Que causou toda a celeuma Que tem a descrição Dos órgãos sexuais Uma cena de sexo Aquela cena ali específica Que é uma das poucas cenas de sexo Se eu soubesse Eu teria colocado mais Porque eu acho que ia vender mais Mas aquelas cenas específicas Que aparecem Na verdade É uma descrição Super agressiva Violenta De como os corpos negros São caracterizados Pela branquitude É isso que está ali É isso que está ali Ou seja Como a mulher negra Como o homem negro É visto Pela branquitude Como ele é Como ele é sexualizado Então Na plateia Na plateia Espectadores acompanham Atentamente a fala De Jefferson A pessoa pega Aquele trecho Dizendo que O livro Foi Mandado Pelo governo Pelo governo Lula E que Foi uma imposição Do governo Para que os professores Utilizassem aquele livro Como crianças Tudo errado Bom Primeiro Aquele trecho Como eu já disse Não tem a ver Com O que a diretora Estava se referindo E nem Todas as outras pessoas Que inventaram Um outro avesso da pele Segundo Não foi o governo Lula Que mandou o livro Para as escolas Ainda foi no governo Bolsonaro E não foi nem o governo Bolsonaro Que mandou Porque O livro Faz parte Do PNLD Que é o Plano Nacional Do Livro Didático Que há anos Funciona no Brasil Independentemente Do governo Esse livro É escolhido Por Especialistas Pesquisadores Professores Pedagogos Pessoas Que sabem Do que estão falando E que fizeram O básico Leram o livro O livro Então Ele entra Depois que ele é aprovado E assim Gente Para um livro Entrar para o PNLD Não é fácil não O livro Tudo é analisado Desde a capa Desde a história A temática Ele é minuciosamente Analisado Para Que ele Tenha a segurança De entrar Dentro da escola Depois que esse livro Vai para a escola Ele entra no catálogo E os professores E eu estou dizendo isso Porque eu fui professor Durante 19 anos No Rio Grande do Sul Várias vezes Eu fiz essas reuniões Com os meus colegas De língua portuguesa E literatura E a gente discutia Quais livros A gente ia adotar Então Não é nem uma coisa Isolada De um professor Você vai discutindo Ah eu quero esse livro aqui O que vocês acham Está de acordo Com o nosso projeto pedagógico E assim por diante E aí quando o livro Ele chega Até chegar na mão do aluno Vejam quantas etapas Ele passou Até chegar na sala de aula E começar a fazer leitura Além disso Você ainda tem A mediação do professor Eu acho que é muito difícil Que um professor de literatura Vai chegar e vai dizer Leia aí o livro E daqui a um mês A gente faz a prova A gente tem um trabalho Pedagógico Em que você Faz trabalho em grupos Você vai discutindo o livro Ao longo das aulas O professor Vai falando do autor Vai falando da temática Então Vai sendo feito um trabalho Com esse aluno Então vejam o absurdo Uma diretora De uma escola Faz um vídeo O vídeo foi pornográfico 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 no sentido de Não se incomodar Com a temática Verdadeira do livro Isso é que é pornográfico Porque o livro está tratando Da violência Contra pessoas negras Trata Trata da violência policial Do racismo estrutural Isso é pornográfico Isso é que deveria causar Escândalo E não as palavras Fora de contexto Então ela vai na rede Uma rede social Diz aquela frase Completamente fora de contexto Desconhecendo Desconhecendo todo o processo Do PNLD O que demonstra Que é alguém Que não deveria estar No cargo que ocupa Que é alguém Que administra uma escola E alguém que administra Uma escola Tem que ter O mínimo conhecimento De como Que o livro Chega Até a escola Eu fiquei Oi Estão me ouvindo? Eu fiquei pensando Jefferson O que o professor Henrique Falaria para essa diretora? Olha, professor Henrique Eu não sei Mas eu Eu já fui exonerado De uma Da minha primeira Eu pedi exoneração Na verdade Da minha primeira escola Onde eu dei aula No município Que eu não vou falar Como município Lá no Rio Grande do Sul Porque eu não concordava Com a direção Não concordava Com o modo Como a direção Tratava os alunos Quase como se fosse Uma prisão E nessa escola Especificamente Onde eu pedi Exoneração Eu trabalhei Menos de um ano A gente tinha Turmas muito difíceis E para você conseguir Dar aula para eles Você tinha que Negociar Todo dia Aí eu comecei Negociando Cinco minutos Com eles Cinco minutos Que eu podia falar Na aula Na plateia Espectadores riem E se surpreendem Com a fala De Jefferson Quem é professor Sabe A luta Pelo silêncio Na sala de aula É algo E aí começou assim Essa negociação Gente eu preciso Pelo menos orientar Vocês O que fazer Na aula de hoje E esse tempo Foi aumentando Só que Para conseguir Convencê-los Eu tinha que Dar alguma coisa Em troca E a coisa em troca Era levar eles Para o pátio E aí Metade da aula Era de português E a outra metade A gente jogava bola Aí foi aumentando O tempo Até que teve um dia Que eu comecei A dar aula Só de português Não precisava mais Levar para Quadra de esportes E nessa escola A biblioteca Não funcionava Aí fiz um novo acordo Com os alunos Disse para eles Gente Eu já conversei Com o bibliotecário Que não era Bibliotecário Era um professor Que estava prestes A se aposentar E estava lá Na biblioteca Os livros Todos fechados Livros novos Fechados O argumento Do professor Era Se eu dar Na mão dos alunos Vai estragar E aí Eu disse Bom A gente Vai ter que Esses livros Tem que chegar Nas mãos dos alunos Só que os alunos Não se interessavam Na biblioteca Meu acordo Com os alunos Foi o seguinte Eu dou Um ponto Na média Para vocês Se vocês Levarem um livro Para casa Toda semana Tá, senhor Mas a gente tem que ler o livro? Não Eu disse Não, não precisa Ah, mas como é Mas para que eu vou pegar o livro então? Não, é só para você ir lá Conhecer a biblioteca Vai lá Pega o livro Assina lá No negócio Leva E aí Dava um trabalho Porque eu tinha um monte de turma Mas eu ia lá Pegava as fichas Olhava se de fato Todos Quem tinha pego o livro E aí colocava Quando eles viram Que eu de fato Estava fazendo isso Aí a biblioteca Virou O lugar mais frequentado Da escola Mas aí Eles começaram É muito curioso Porque eles começaram Assim com o discurso Ah, o professor Tá dando nota de graça Para a gente A gente leva o livro Vai para casa E eu não leio Eu deixo lá E volto Mas aí a minha estratégia Era o seguinte Primeiro Dizer para eles Que a biblioteca existe Segundo A convivência com o livro Conviver com o livro É um modo de vida É um modo de viver Carregar o livro Para um lado e para o outro A gente faz isso Quem gosta de livro Faz isso Pega o livro Mesmo que não vá ler Mas ele está ali junto com a gente E o meu terceiro argumento Era que Não é possível Que durante um ano Esse menino Vai entrar na biblioteca Toda semana Vai pegar um livro E ele não vai abrir Esse livro em nenhum momento Então Essa foi uma das estratégias Que eu entrei Só que a diretora Da escola Não gostava Dessas estratégias Que eu tinha E a gente teve uma discussão Muito Terrível Eu disse Algumas coisas Impublicáveis E acabei pedindo Exonoração Então Desse município Mas logo depois Eu comecei a trabalhar Em Porto Alegre E aí foi onde eu trabalhei Os meus 17 anos Como professor De escola pública E particular Jefferson Eu só queria Registrar a presença De dois professores Aqui Que são pessoas Importantes Professora Macaia Evaristo Que hoje é deputada estadual E o professor Léo Cunha Que também é escritor E a gente vai falando De outros professores Que se apresentarem Ainda E aí Você está contando Então Que você teve Essa discussão Com a diretora Ela foi redutível E aí você Deixou a escola E eu fico Olhando Para essas pessoas Que fizeram Esse movimento De censura Ao avesso Da pele Que me parece Que é uma tática Ou uma estratégia Fazer com que as pessoas Leem cada vez menos Que as pessoas Tenham cada vez Menos A possibilidade De fazer o percurso Por si Porque quase sempre A plateia assiste Atentamente A fala de Márcia Eles querem Meio que tutelar As pessoas De que forma Que essa leitura Deve ser feita Como que você Olha para esse movimento Que infelizmente É um movimento Que na minha percepção Tem crescido No Brasil De um obscurantismo Tão grande A nossa sorte É que A extrema direita Que a gente tem Aqui no Brasil Eles Não ajudam Muito Assim Eu digo Não ajudam No intuito Que eles querem Porque Se o intuito Era Fazer com que O avesso da pele Não fosse conhecido Deu errado Mas A gente tem que Tomar o cuidado Porque Isso também A gente também Tem que fazer Uma autocrítica E tentar entender Por que Que um discurso De extrema direita Como a gente Tem visto Falando Do avesso da pele Ele É mais Efetivo Assim Na busca Pelo livro Do que O professor Na sala de aula Do que Todas as pessoas Envolvidas com o livro O que Que leva As pessoas A se interessarem Por um livro A gente já percebeu Que Esse tipo De 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 celeuma Tudo que tem Sido dito Do avesso da pele Acabou fomentando A curiosidade das pessoas Mas me preocupa Justamente isso Ou seja A gente tem que Responder essa pergunta O que nós Não estamos fazendo Para a formação De leitores Porque se a gente For depender De atos De censura Para que um livro Ganhe mais leitores Aí a gente está entrando Num lugar bastante Perigoso Porque a gente sabe Onde isso pode acabar As pessoas estão dizendo Ah, mas o livro Não pode Não está censurado A gente pode comprar Ele em qualquer lugar Mas vejam A gente está falando De algo muito sério Que é a recolha De livros De um ambiente escolar Um lugar De formação De cidadãos Um lugar onde você Vai formar As pessoas Para ir Para a sociedade E aí você está Privando Essas pessoas De fazerem discussões Sérias Discussões Fundamentais Para a nossa sociedade Então se você faz Essa recolha Com uma canetada Isso é muito perigoso Porque a gente sabe Que se a gente Naturaliza isso Daqui a pouco A gente vai ver Livros Sendo queimados Espectadores A gente já viu Isso acontecer Durante o governo Do Getúlio Vargas Em que livros Do José Lins do Rego E do Jorge Amado Foram Apreendidos E queimados Em praça pública Isso aconteceu No Brasil Na década de 70 A gente teve a recolha Dos livros Do Rubem Fonseca E de outros livros Também Então a gente Precisa tomar Muito cuidado Para não naturalizar A recolha De livros Seja de qualquer lugar Você falou Da questão Da leitura Qual o caminho Para que a gente Consiga Trazer Novos leitores Eu queria fazer Uma pequena Rápida Colocação E eu queria que você Pudesse falar um pouco Sobre isso Na semana passada A gente teve Um momento No seu aniversário Inclusive Uma comemoração Aqui também Em Belo Horizonte Muito bonita Que foi A posse Da Conceição Varis Na Academia Mineira De Letras Ela foi a primeira Escritora negra A assumir Esse lugar Na Academia Mineira De Letras E Você E Itamar Vieira Júnior Cidinha da Silva Não estou lembrando Todos aqui Que a gente tem aqui Em Belo Horizonte Madhu Costa Vários Não Carla Madeira É legal Mas ela não entra Nessa lista não Que eu estou querendo dizer Que são escritores Negros Que trazem Uma outra temática Para a literatura Ou talvez Não sei se Exatamente Uma outra temática Mas uma perspectiva Um lugar De produzir Essa literatura Que tem Reverberado muito Em termos de leitores Na plateia A deputada estadual Macaê Evaristo Acena em concordância Onde Itamar Vai Nós temos um público Como esse Onde Conceição Vai Nós temos um público Como esse Lotando Comprando Vários livros Eu queria que você Pudesse falar um pouco Nesse sentido Se esse movimento De trazer Outras vozes Para a literatura É esse caminho Para que a gente Também conquiste Mais leitores Eu acrescento Que é um caminho Sem volta A entrada De autores negros Dentro do cânone Literário Brasileiro É um caminho Sem volta E eu digo isso Com muita Muita firmeza Porque o que A gente tem visto Enquanto produção Literária Não estou falando Nem de temática Estou falando De produção literária De qualidade literária É muito consistente O livro Da Ana Maria Gonçalves Um defeito de cor É uma das grandes Obras literárias Que o Brasil Já produziu Um grande livro Está ao lado De livros Como o do Machado de Assis Por exemplo Como os livros De Guimarães Rosa Por exemplo Estou falando De qualidade literária Cidade de Deus Paulo Lins Um grande livro Que vai mostrar Que vai mostrar Uma perspectiva Que nenhum livro Tinha mostrado ainda De dentro Da cidade de Deus Então Em termos de qualidade Não tem mais como Retroceder Não tem como As pessoas dizerem Não, não pode Porque não escreve bem Escrevemos bem Temos essa consciência literária E mais do que isso São escritores altamente qualificados Academicamente Conceição Evaristo É doutora Em teoria literária Cidinha da Silva Pesquisadora Em literatura Ana Maria Gonçalves Doutora em literatura Itamar Vieira Júnior Doutora em literatura Estamos falando De pessoas Que se qualificaram Enquanto acadêmicos Não significa Ter a qualificação acadêmica Que serão ótimos escritores A gente sabe disso Mas Se querem utilizar isso Para Dizer que não tem qualidade Já provamos que não Agora A gente não consegue Ou talvez a gente consiga Encher os números Os dedos das mãos Com escritores negros Na nossa cabeça A gente vai contando Daqui a pouco Opa Acabou Então Tem Essa projeção De muitos escritores Mas não são tantos Assim Se a gente for pensar Na história Da literatura brasileira Se eu perguntar Para vocês Me digam aí Trinta escritores Brancos Homens Da literatura brasileira Fácil A gente vai Nada contra Os escritores Brancos Da literatura brasileira Já li muitos Tenho até amigos Que Mas isso que você falou Márcio Acho que é muito importante A questão da perspectiva Ou seja De onde é que a gente está falando De que ponto de vista A gente está trazendo E Acho que é o momento De a gente Alargar esse cânone A gente não está tomando O lugar de ninguém Na plateia Uma espectadora Acena em concordância Com Jefferson A gente está Trazendo histórias Para a gente entender A formação Do povo brasileiro Ou seja Como esse país Se formou E os efeitos Dessa formação O nosso país Se formou Através Do sequestro De corpos Do estupro De mulheres negras Do assassinato De indígenas Do roubo De riquezas E como Um escritor Que tem Mínimo de consciência Vai escrever um livro Sem levar isso Em consideração E a gente tem Muitos livros Que não levam Isso em consideração Sendo que A grande parte Da população brasileira É de pessoas Não brancas Então acho que É muito importante E por isso que eu reforço É um caminho sem volta Acostumem-se Porque virão Outros escritores negros Com mais histórias Porque o Brasil Precisa Se reconhecer Como um país preto E eu acho Que com esse movimento Impacta em outros aspectos Também Porque você começa A criar uma crítica Preta Você começa A criar Jornalistas Especializados Pretos Você movimenta Toda essa cadeia E aí eu fiquei pensando Que a gente Vamos atiçar Esse povo Um pouco mais A plateia Assiste atentamente Quero saber Da experiência em Cuba Porque sei que Você Conceição Sidinha Quem mais Jarid Como que foi Essa presença lá E como que é Essa troca Dessa literatura negra Em diáspora Não sei se você usa Esse conceito Pode pensar A partir desse conceito Foi a minha primeira vez Em Havana E me mandaram Tantas vezes para lá Que eu acabei De fato Indo E foi uma experiência De reencontro A Conceição Evaristo Escreveu um texto Super bonito Falando do encontro dela Com as mulheres negras De Havana E toda a discussão Que se deu E é um sentimento De você reconhecer Muitas similaridades E de pensar também Na própria ancestralidade O que significa isso As coisas que nos unem Eu sou um bandista E em Cuba Tem a santeria Que é uma religião Muito próxima A própria cultura O modo de De visão de mundo Também Eu acho que foi uma experiência Muito bonita De conhecer algo Que estava no meu imaginário E aí quando você vai lá E vê como a coisa é Com suas contradições Obviamente A gente está falando De um país que sofre Um embargo Econômico Há muitos anos E que tem Sérios problemas Mas que também São ótimos Em outras coisas Educação Saúde E não é propaganda É mesmo As coisas funcionam Agora Uma questão que Que me chamou Bastante atenção Foi o quanto As pessoas Estão Qualificadas No sentido De senso crítico São pessoas Que leem O Brasil A comissão Do Brasil Do governo brasileiro Levou 6 mil livros Para serem doados Também Para os cubanos Houve doação De alimentos Também Então foi Uma chegada Também De ajuda Então foi Muito bonito E a troca Que eu tive Também nos eventos Com o público Também foi incrível Tive depoimentos Muito bonitos Enfim Foi Um momento Muito Maravilhoso E inesquecível Gente Eu acho Que vocês Querem fazer Perguntas Também Então eu pensei De a gente Fazer dois blocos De perguntas Quatro perguntas Duas pessoas Jefferson responde Depois mais duas Quem gostaria De perguntar Olha Eu só vou passar Para você Porque uma mulher Não levantou Porque quando eu estou Mediando na mesa Eu sempre dou Para a lava Primeiro Para uma mulher Então se alguma mulher Quiser perguntar Eu farei isso Gente Mas não é Não é nada contra Eu tenho Até tenho Amigos homens Depois vou passar Para você Tá? Não é Mas é É uma Eu acho que é importante Sabe por quê Gente? Porque todas as vezes Todas as palestras Que vocês forem Vocês vão ver Que os homens Sempre falam primeiro Uma espectadora Faz uma pergunta No microfone Sou Samira Professora 32 anos De literatura Do interior Da cidade Bom despacho Professor Jefferson A minha pergunta é Como trabalhar A sua temática Num ambiente Conservador Numa cidade Conservadora Numa escola Conservadora Com as famílias Conservadoras Leandro Márcia indica Um espectador Que quer fazer Uma pergunta Ele assume O microfone E se dirige Ao autor Boa noite Eu amei O seu livro Li Num fim de semana A minha pergunta Na verdade É sobre A questão Da sexualidade Que está presente Em vários livros Clarice Lispector A do Anassar Entre outros E no seu livro Magistralmente E tudo O que concerne A sexualidade Está sendo banido Está sendo censurado Não só no seu livro Marçal Aquino É um outro exemplo Também Eu queria que você Comentasse Se possível Acho que as duas Perguntas Acabam Se complementando Então Trabalhar literatura Em lugares Conservadores É um grande desafio A sua escola É particular Ou pública A pública Você ainda até Tem alguns Algumas estratégias Assim De comunidade A particular Já é um pouco Envolve outras coisas Eu não tenho A receita Assim Para dizer Como Trabalhar Um livro Num ambiente Hostil Na plateia Uma espectadora Assiste com apreensão A fala de Jefferson O que eu posso dizer E é o que eu tenho dito Que o professor Tem que conhecer Sua turma Tem que conhecer Os seus alunos Saber Que O que que você Qual é a maturidade Daqueles alunos Para você levar Determinadas Discussões Quando eu Levei O quarto de despejo Da Carolina Maria de Jesus Por exemplo Para uma escola Particular Uma escola de elite Lá no Rio Grande do Sul Os alunos Não conheciam Carolina Eu dei a lista De leituras Obrigatórias E um dos livros Era o quarto de despejo Não falei nada Da Carolina Não disse Da vida dela Não falei Que ela O que que ela passou Da biografia Não disse nada Aí marcamos o dia Os alunos trouxeram Aí comecei a ouvir Reclamações De alguns alunos Mas ela só repete A palavra fome Que ela passa fome Todo dia Que livro chato E que não sei o que E eu Vamos continuar lendo Aí depois Teve o momento Do seminário Que eu fazia Duas avaliações O seminário Que era Todo mundo falava Sobre o livro E depois A prova escrita E aí no seminário Que era o momento Assim do Que eu mais esperava A prova eu fazia Porque tinha que fazer Mas o que eu queria mesmo Era Discussão ali Do momento E aí Esse momento É muito legal Porque aqueles alunos Que estavam reclamando Ouvindo os outros Colegas falando Do livro Eles meio que mudavam O posicionamento deles E já não achavam O livro tão chato assim E alguns até Ficavam envergonhados De ter falado O que falaram Porque Uma aluna Uma vez Disse sobre esse livro Como é que vocês podem Achar chato Uma pessoa que passa fome Todos os dias Como é que vocês Podem Achar Um livro ruim Alguém que está dizendo Que não pode passar um dia Sem escrever E aí Naquela discussão Naquele debate Eu conseguia ganhar Os alunos Mesmo aqueles Que não gostavam Do livro Agora Eu acho que não é só No ambiente Conservador Que é difícil Eu digo isso Porque a literatura Não cabe na educação Eu digo Não cabe no sentido De que A literatura Não se escolariza A educação Não se escolariza A literatura Não se escolariza A arte A arte A literatura É anterior A escola Por isso Que ela Vai causar Algumas tensões E é uma tensão Em até Certa medida Necessária Mas Quando ela Ultrapassa Essa medida E vira Uma outra coisa Que é a proibição A ameaça Aí é outra coisa Agora Ela tem O papel Da literatura Da arte É justamente De tirar as pessoas Um pouco Do seu lugar E respondendo Sua pergunta Aqui para encerrar A questão da sexualidade E assim Vou dizer de novo O meu livro Não é erótico Se alguém For comprar o livro Achando que Vai ficar um pouco Frustrado Porque De repente Vou ter que fazer Agora um livro O Avesta Pele Ele é um livro Sobre A relação Delicada Entre Um pai Que se foi E um filho Que vai Rememorando A vida desse pai Agora A questão da sexualidade Eu já falei Como é que ela Aparece no livro Mas ela é tão Combativa Tão combatida Nos ambientes Conservadores Porque O desejo É a única coisa Que nem o capitalismo Nem o colonialismo Conseguem Amarrar Ou conseguem O desejo É muito poderoso E os conservadores Sabem disso Conservadores sabem O espectador Assiste atentamente A fala de Jefferson E toda vez Que esse desejo Ameaça Algum grupo Conservador Ele acaba De alguma forma Sofrendo Algum tipo De retaliação Então Em lugares Conservadores Eles não estão Combatendo De fato A sexualidade Ou o sexo Estão combatendo É o desejo É o desejo Que todos nós temos Que todas as pessoas Têm O problema É que os conservadores Não querem Que esse desejo Ecloda Ou seja Em última instância Eles não querem Deixar os outros Gozarem Vamos abrir Vamos abrir Para mais duas Você Aqui de boné vermelho E Ele Lá Isso Uma espectadora Faz uma pergunta No microfone Meu nome é Yasmin Eu sou estudante De comunicação E a minha dúvida Ela é mais Ao nível pessoal Do que necessariamente Acadêmico Mas estão Correlatos Porque Acho que uma coisa Não vai viver sem a outra Que é Como você se identificou Descobriu sua identidade Como homem negro Porque eu acho Que isso é muito importante Num processo De construção Dessa caminhada De escrita E de criação De personalidade Também E ele lá No fundo Um espectador Assume o microfone Para fazer uma pergunta Para Jefferson Boa noite Meu nome é Guilherme Eu acabei de me formar Em letras E minha pergunta É sobre o cânone Jefferson Particularmente Partindo da minha experiência Na Universidade Federal O que a gente tem lido Em questão de teoria E literatura brasileira Tem sido Completamente embranquecido Hoje em dia A gente está vendo Discussões acerca Do cânone Brasileiro contemporâneo Então a gente está Escutando nomes Como o da Carolina O de Conceição O seu próprio nome E eu queria saber Como você está Se enxergando Como esse autor De certa forma Contra a cultura Mas uma cultura Que de certa forma Sempre existiu E foi embranquecida Com o passar dos anos O Machado de Assis Quando eu fazia Graduação Ele era branco No mestrado Ele ficou moreninho E no doutorado Ele enegreceu Virou negro E isso tem a ver Com a minha trajetória Enquanto identidade E me colocar como homem negro Primeiro porque As histórias Das pessoas negras No Brasil Elas são muito parecidas Sobretudo Quando nós somos Acusados De ser negros E eu utilizo Essa palavra Acusação De propósito Na infância Somos acusados De sermos negros E essa acusação Promove uma mutilação Identitária Mutilação Mutilação Também é uma palavra Proposital A mutilação Identitária Significa o que? Significa que Quando você é acusado De ser negro No lugar Dessa mutilação É colocada Uma cor E essa cor Significa que Você perdeu Um pedaço Da sua humanidade Então essa é a relação Quando alguém É chamada de negro Ela é identificada Como uma pessoa negra Está sendo colocada ali É Agora você tem uma cor E essa cor Diz que você É menos humano O modo de regenerar Essa mutilação Porque a gente Porque a gente Luta justamente a vida toda Para regenerar Essa mutilação É através da consciência racial É quando você Se olha Percebe que você É um ser humano Percebe que você É bonito Que aquela cor É bonita E a partir E a partir desse entendimento É que você Começa a se regenerar É o momento Em que você Começa A entender Que você Tem direitos Que você Pode entrar Numa universidade E aí eu chego Na sua pergunta A grande revolução Silenciosa Dos últimos anos No Brasil Foi a entrada De pessoas negras Na universidade pública É por causa Desses alunos Que entraram Pelo sistema de cotas E eu sou um deles Eu fui o primeiro Aluno cotista A me formar Na universidade federal Do Rio Grande do Sul Em 2010 E logo depois Vieram outros alunos E mudaram a cara Da universidade pública No Brasil E não só a cara Mas também o programa De ensino As bibliografias A valorização De livros Escritos por pessoas negras E depois Esse efeito Na sociedade Então não é à toa Que hoje Isso não é de graça Porque a branquitude Decidiu Que agora A gente vai ter o Itamar Vamos ter Ana Maria Gonçalves O Jefferson Não Isso é O resultado De uma luta E uma luta histórica Para a gente Estar aqui hoje É porque A Lélia Gonzalez Lá atrás É porque Angela Davis Lá nos Estados Unidos Lutaram Para a gente Estar aqui hoje Então É Eu vou dizer Que uma fala Da De uma De uma pessoa branca De uma mulher branca Que é a Fernanda A filha da Fernanda Montenegro A Fernanda Você sabe Fernanda Torres Ela disse uma coisa Muito interessante No Roda Viva A branquitude está perdida As pessoas Negras Indígenas A gente está se achando E coletivamente A gente sabe O sentido Do coletivo Quando a gente chega A gente não chega sozinho A gente chega junto E vem a comunidade Vem os orixás E vem tudo A gente chega junto mesmo E a branquitude Só aprendeu Chegar sozinho Então Eu penso Que Se a gente consegue Fazer todo esse movimento Hoje Em torno do avesso da pele E aí A gente tem Os aliados Brancos E que é Importante Que a gente tenha Aliados brancos Isso é uma coisa Que a Sueli Carneiro Diz Que é bem importante Todas as pessoas Brancas De alguma forma Se beneficiaram Do processo escravagista No Brasil Todas Qualquer geração Se você pegar Uma pessoa branca E perguntar Onde é que estava Seu bisavô Ou seu tataravô De alguma forma Essa pessoa Se beneficiou Agora Nem todas as pessoas Brancas São signatárias Do racismo Nem todas as pessoas Brancas São racistas E a gente tem Que estender a mão Para essas pessoas Dar a mão Para essas pessoas Para que justamente Juntos A gente consiga Acabar Com o racismo E para terminar Certa vez Me perguntaram Uma pessoa branca Me perguntou Jefferson Como é que a gente faz Para acabar com o racismo E aí Eu refleti Por 10 segundos E respondi Eu não sei Porque esse problema Não é meu Gente Então seguindo aqui Os nossos combinados Nós gostaríamos De selecionar Cinco pessoas Para ler os trechos Aqui E temos o sorteio Também Não é isso Jefferson De dois livros A gente faz o sorteio Primeiro Ou a leitura O que você acha Jefferson Vou fazer a leitura Porque se eu fizer o sorteio O pessoal vai ficar Muito nervoso Então Tem um Dois Três Eu vou deixar o Jefferson Escolher Porque vocês não vão Brigar com ele Eu só vou dizer As pessoas Porque eu vim primeiro Aqui As duas pessoas Que levantaram aqui É de verde Aqui O lado de trás Que estava com a mão levantada Aquele rapaz Aquele de óculos Você de óculos E a pessoa que está na frente De óculos E que está na frente dele Também você Que fez assim Isso Pode vir Gente É que esse óculos aqui Não é o óculos Que eu costumo usar A gente faz seis leituras Então Seis Ô gente Antes eu só queria Que todo mundo Desse uma salva De palmas Para o intérprete De Libras A plateia A primeira leitora Sobe ao palco Ela é uma mulher negra De cabelos cacheados Usando calças jeans De uma blusa verde Bom A parte que eu escolhi Não é do Henrique É da mãe Porque ela trata De um tema Que Drummond tem uma palavra Chamada abissal Que eu acho que é um pouco Do que essa mulher sente Tá É o seguinte Página 43 Se quem tiver aí E à noite Em meio à escuridão Quando estava deitada Minha mãe sentia medo Por estar longe De seus irmãos Além disso Seu pai estava morto Sua mãe estava morta E as lembranças dela A atacavam Quase todos os dias A conta gotas Como pequenas marteladas No coração Lembranças Que a magoavam Profundamente Essa falta Será uma barreira Intransponível Em sua vida Pois minha mãe Irá crescer E dentro dela Um poço Irá nascer E no fundo dele A única coisa Que realmente A incomodava Incomodará Para sempre A falta A falta Será a companheira Entretanto Quando minha mãe Levantava os olhos E percebia a vista Quando pela manhã Lá de cima do morro Olhava para o mar Seu corpo Era invadido Por uma espécie De plenitude Algo que ela ainda Não havia experimentado O mar Como remédio É com ele É com ele que minha mãe Irá conversar Pelos próximos anos A segunda leitura É uma mulher branca De cabelos cacheados Vestindo uma blusa branca Eu escolhi o trecho Da página 181 O Pedro Estava conversando Para a tia Luara E aí o Pedro Pergunta para a tia Luara Como que você suportava Tudo isso Aí a tia fala Tudo o que? Aí é a resposta dela Minha tia Me olhou com tristeza E disse Que a gente se acostuma A gente se acostuma Com tudo A gente se acostuma Quando você caminha Na rua E as pessoas Recolhem as bolsas E as mochilas A gente se acostuma Quando os próprios homens Preferem as negras Mais claras A gente se acostuma A ser só A gente se acostuma A chegar Numa entrevista De emprego E fingir Que não percebeu A cara desapontada Do entrevistador Mas não estou reclamando Porque com o passar Dos anos Pedro Eu aprendi A me defender Bem Aprendi A inventar Estratégias De sobrevivência Seu pai Também teve De inventar Estratégias Mas isso Mas isso Não significa Que sejamos Sempre Bem sucedidos Quero dizer Que nós Às vezes Falhamos Pedro E falhar No nosso caso Pode resultar No erro fatal Ainda assim Pedro Ainda assim A gente segue O que você Tem que compreender É que os homens Negros Sofrem Suas violências E que as mulheres Negras As mulheres Negras Sofrem Outras Algumas São parecidas Mas veja Pedro Somos diferentes Nem sempre As causas São iguais Minha tia Dizia tudo Aquilo Como vida Triste E eu A olhei Sei que Deveria Tê-lo Abraçado Quando o almoço Terminou Pedimos A sobremesa E ela Perguntou Como iam Meus estudos Eu respondi Que estava Meio devagar Que muita Coisa Tinha me Tirado A vontade De seguir Foi então Que a minha Tia Luara Disse Pegou a minha Mão E disse Uma espectadora Assiste atentamente Continue querido Só isso Continue O terceiro leitor É um homem negro De cabelos Com tranças E barba Ele usa uma camisa Azul E calças pretas Meu nome é Kelvin E a parte Que eu selecionei Para ler Foi o capítulo 4 Da parte chamada O avesso Página 60 Certa vez Quando eu tinha nove anos Você me perguntou Quem era Deus Lembro que estávamos Caminhando pela rua Procurando uma sombra Para descansar Estava quente Um calor Que não era insuportável Mas que nos incomodava Então Quando encontramos Um banco Embaixo de uma árvore Você olhou Para algumas pompas Que se escavam por ali Naquela praça Mal cuidada E me perguntou Pedro Você sabe Quem é Deus Eu não fazia A mínima ideia Do que tinha feito Perguntar Uma coisa daquelas Para um menino De nove anos Lembro que recém Havia terminado De ler um livro Sobre vampiros Lendas E histórias de terror Então Quando você me perguntou Quem era Deus Pensei em dizer Não sei Acontece Que você detestava Quando eu dissesse Não sei Você dizia Filho Nunca podemos saber De tudo Mas olhe Não responda Não sei Diga então Que precisa pensar Que precisa de tempo No entanto Naquele dia Eu não queria pensar Estava quente E eu só tinha nove anos Mas eu lembrei Do meu livro Sobre lendas de terror E respondi Que achava Que Deus Era um fantasma Que morava no céu E Quando eu disse isso Você me olhou Com um certo espanto E vi seu rosto Se iluminar Com alegria Como se eu tivesse Dito a coisa Mais importante do mundo Talvez hoje Eu compreenda Por que você Ficou comovido Com aquela resposta Conforme fui crescendo Suas perguntas Foram ficando Mais complexas E confesso Que às vezes Eu não queria ser profundo Eu queria apenas brincar E ser como os outros filhos Eram com seus pais No entanto Agora eu sei Que você estava Me preparando Você sempre dizia Que os negros Tinham de lutar Pois o mundo branco Havia nos tirado Quase tudo E que pensar Era o que nos restava É necessário Preservar o avesso Você me diz Preservar aquilo Que ninguém vê Porque não demora muito E a cor da pele Atravessa nosso corpo E determina nosso modo De estar no mundo E por mais que sua vida Seja medida pela cor Por mais que suas atitudes E modos de viver Estejam sob esse domínio Você De alguma forma Tende preservar algo Que não se encaixa nisso Entende? Pois entre músculos Órgãos E veias Existe um lugar só seu Isolado e único E é nesse lugar Que estão os afetos E são os afetos Que nos mantêm vivos Lembro que você Fazia um grande esforço Para ser entendido Por mim Eu era pequeno E talvez não tenha Compreendido bem O que você queria dizer Mas a julgar pela água Dos seus olhos Me pareceu importante A quarta leitora É uma mulher negra De pele clara Ela tem um cabelo escuro Amarrado em coque E usa um colete De cor palha Boa noite Meu nome é Sandra Eu escolhi um trecho Do capítulo 9 Página 85 Quando os pais Estavam Em uma terapia de casal Mediados por Terapeutas brancos Você só queria Ser honesto consigo Porque nunca sabemos Se somos Suficientemente bons Ou quando somos Incapazes de fazer algo Não pela nossa cor Mas porque simplesmente Não conseguimos fazer Você pensava E ninguém nunca te diz Que você pode fracassar Que está tudo bem Se você cometer um erro O mundo seguirá Fique tranquilo Nada demais Vai acontecer Quando uma pessoa Branca nos elogia Nunca saberemos Se aquilo é sincero Ou apenas Uma espécie de piedade Ou para não se sentir Culpada Ou mesmo Para não ser acusada De racismo Não sabemos avaliar Nosso fracasso Porque é tentador Atribuir Todas as nossas fraquezas E nossas falhas Ao racismo E Para não cair Nessa armadilha Você precisa Tirar forças Sabe-se lá De onde E construir Dentro de si Uma espécie De balança ética E não sei explicar Bem como Uma porra dessas Funciona Entende? Porque você Passa a vida Escutando Que Apesar de tudo Você tem De aguentar Você passa Uma boa parte Da vida Apanhando E ainda Te dizem Que você Não pode Fazer Certas coisas Que você Não é capaz E para Sobreviver Porque é assim Que você Vê a vida Um tumulto Vital Com o qual Você tem De lidar Apesar Da cor Da sua pele Você não Só mostra Que é capaz Como também Precisa mostrar Que é sempre Melhor E quando Você falha Quando você Cai Você precisa Abrir mão Da autopiedade Mesmo Que seja Sua única Bengala Mesmo Que haja Um mundo Nefasto Ao seu redor É preciso Ser honesto Com seus afetos Mas Isso dói E às vezes Não se quer Ter essa coragem E ainda assim Por mais Que você Seja sincero Consigo Por mais Que você Derrube As ilusões Sobrará Sempre aquela dúvida Sobre suas Reais capacidades E essa É a Perversidade Do racismo O quinto leitor É um homem negro Calvo Usando um óculos De hastes pretas E uma camisa Azul Claro Bom A parte Que eu escolhi Havia até Grifado aqui Com a parte Do capítulo 4 Sem querer ser Redundante Mas é bom A gente frisar Que é Pedro Rememorando As conversas Que ele tinha Com o pai Página 61 Eu queria apenas Brincar E ser como Os outros filhos Eram com seus pais No entanto Agora eu sei Que você Estava me preparando Você dizia Que os negros Tinha de lutar Pois o mundo branco Havia nos tirado Quase tudo O que pensar Era o que restava É necessário Preservar o avesso Você me disse Preservar aquilo Que ninguém vê Porque não demora muito E a cor da pele Atravessa o nosso corpo E determina Nosso modo De estar no mundo E por mais Que a sua vida Seja medida Pela cor Por mais Que suas atitudes E modos De viver Estejam sobre Esse domínio Você De alguma forma Tende preservar Algo que não Se encaixa nisso Entende? Pois Entre músculos Órgulos E veias Existe um lugar Só seu Isolado E único E é nesse lugar Que estão os afetos E são esses afetos Que nos mantêm Vivos Essa parte do livro Me fisgou Porque Fala de afeto E sentimentos O ser humano É feito de células Carne e osso Mas sobretudo Sentimentos E Temos que valorizar Os sentimentos Independente do avesso Da Da cor da pele Então assim Independente da cor da pele Tem sentimentos ali Isso que me fisgou No livro Que eu gostaria de ler E agradeço Agradecemos As leituras E agora O momento esperado Que é Que são os dois livros Que vocês vão Ah, o Jefferson Vai ler também Quase que acertei Todo o roteiro Esperando Esse momento Toda É o mais Eu falei isso Eu falei outra coisa Diferente disso É que eu acabei perdendo A parte que eu queria ler Mas eu achei uma outra Quando você morre 167 Quando você morre Quando seu coração para Não importa o que você fez Da sua vida Não importa quantos planos Você deixou pra trás Quantas pessoas Você magoou Quantas te magoaram Quantas vezes Você perdeu Ou ganhou Importa O que você estava fazendo No momento de sua morte Então Quando você pôs os pés Na escola Os alunos estavam Ansiosos Te esperando Eles queriam saber Onde estava o cara Que você havia prometido trazer Vai dizer Vai dizer que você enganou a gente Disse um deles Você respondeu que não Que não tinha enganado ninguém Ao entrar na sala Você pediu Que fizessem uma roda Com mesas e cadeiras Eles obedeceram Porque Estavam confiando em você Depois Quando todos Estavam sentados Você abriu a pasta Tirou uma das folhas Como espectadora Acompanha Atentamente Tratava-se de um texto Alguns perguntaram O que era aquilo Cadê o cara Professor Você respondeu Que dali a pouco Eles iam começar a entender O que estava acontecendo Você levantou E começou a ler o texto Que você tinha distribuído Para os alunos Eram trechos De crime e castigo De Dostoiévski Na verdade Você não estava lendo Você estava dizendo Os trechos Porque naquele dia Em que você prometera Trazer um assassino De duas pessoas Era em Raskunnikov Que você estava pensando Então você passou Dias de angústias Pensando Como que iria levar Crime e castigo Para aqueles alunos Logo eles Os que não entendem nada Os perdedores Você não tinha alternativa Tinha de cumprir O prometido E então você releu Crime e castigo Em casa Selecionou as partes Que julgou Mais contundentes Tirou uma cópia E depois de reler Você se pôs A memorizar os trechos Fez isso Porque não podia Simplesmente ler O texto com eles Você tinha de contar Algumas passagens Dizer algumas palavras Com mais ênfase Fazer as pausas necessárias Deixar o silêncio Falar por si Afagar o léxico Olhá-los nos olhos E realmente Parecia que estava funcionando A descrição de Dostoiévski Os hipnotizava E entre a narração De uma morte e outra Podia Podia se ouvir A respiração Dos alunos Teu cansaço Teu cansaço havia sumido E uma nova sensação De plenitude Começava a tomar conta De você E você achou Que ele iria Quatro páginas Mas acabou lendo Mais de quarenta páginas Cada aula Vocês liam Seis a dez páginas Você se preparava Dramatizava E às vezes Levantava Fazia gestos incisivos E alguns Se assustavam Pareciam angustiados E então No fim de uma aula Um aluno Chamado Peterson Foi falar com você Queria saber Qual era o castigo Que o Raskolnikov Teria por cometer Aqueles crimes Peterson morava Com dois irmãos Os pais morreram E quem sustentava A casa Era o mais velho Peterson ainda estava Na escola Por um milagre Há muitas formas E motivos Para desistir Da escola Peterson era negro Tinha 17 anos Não conseguia emprego Porque tinha que Se alistar no exército Você agora Precisava tomar cuidado Com o que ia dizer Você disse Que Raskolnikov Ia ser preso Peterson te olhou E depois perguntou Se Raskolnikov Era uma pessoa real Você respondeu Que não Mas que poderia ter sido Vocês passaram A conversar Sobre a história E enquanto você Arrumava Suas coisas Na saída Vocês foram A pé Em direção A parada De ônibus Se alguém Perguntasse Você poderia dizer Que estavam Indo para São Petersburgo A plateia A plateia aplaude Unanimemente A leitura De Jefferson Esqueci de dizer Também Que esse trecho Aqui É Uma É É um plano de aula Como trabalhar Crime e castiga Em sala de aula Agora Assim Eu queria Só dizer Da alegria De tê-lo aqui E como Foi lindo Esse momento Dos leitores E você Fazendo a leitura Do livro Muito obrigado Por esse momento E Acho que agora Podemos fazer o sorteio Vamos fazer o sorteio Dos três livros Quem tá levantando a mão Quem levantou a mão Você quer ganhar Isso Ó O sorteio é o seguinte O O O O Avesso da Pé Foi lançado Em 2020 No dia 20 de agosto É E As três pessoas Que fizeram aniversário No dia 20 Ou próximo Mais próximas do dia 20 Ganham o livro Qual Ao dia 12 de agosto 13 13 13 de abril 22 de agosto Aqui temos uma ganhadora Aqui A sorteada Vai até o palco Receber o livro Ela é uma mulher Branca De cabelos Grisalhos E compridos Quem mais? Quando? 13? Tem muita gente Com dia 13 Tem que ser mais Não? Quem são as pessoas Que fazem dia 13 Então De agosto? Aqui Vem então Por favor Professora A espectadora Sorteada Vai ao palco Receber o livro E ganha também Um abraço Do autor Ela é uma mulher Branca De cabelos curtos Usando calças jeans E uma camisa colorida Oi Ah, vou autografar Daqui a pouco 30 de julho Vamos se manter No mês De agosto 12 de agosto 12 de agosto A última sorteada Vai até o palco Receber o livro Do autor Ela é uma mulher Negra Idosa De cabelos Brancos E curtos Ela recebe Um abraço Junto com o livro E aí Eu gostaria De passar a palavra Para você Fazer as considerações Finais E lembrando Que nós teremos Um momento De autógrafos Não é isso? Bom As considerações Finais É só agradecer Ah, tem que sentar As câmeras Desculpa Agradecer então A presença de vocês E que a gente continue Na luta De uma defesa Que é primordial Para que a gente tenha Uma palavra tão gasta Que é a cidadania A gente Não nasce cidadão A gente se torna cidadão Pegando aí a frase Da Simone de Beauvoir A gente se torna cidadão Justamente lendo Nos tornando leitores Então que a gente continue Nessa luta E não Definitivamente A censura A plateia se despede Do autor Com uma salva de palmas Então gente A gente encerra Agradecemos a presença De todos E vamos aos autógrafos No saguão de entrada No saguão de entrada do teatro Uma fila se forma Para guardar o autor Para os autógrafos Ainda no palco O autor recebe Alguns dos espectadores Que estavam na plateia Sentado em uma mesa O autor distribui autógrafos Cumprimenta Tira fotos E conversa com os espectadores Tira fotos Ainda no palco Tira fotos Tira fotos Tira fotos Tira fotos Legenda Adriana Zanotto